Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a milícia de Toga decidiu afrontar sem odores ou pudores o povo brasileiro. Afronta de forma ofensiva a nossa inteligência e principalmente a nossa paciência. Ao contrariar a decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica por José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de cadeia e liberado semana passada, o ministro Dias Toffoli parece ter perdido realmente a compostura. É conhecido de todos que ele trabalhou no governo Lula, foi subordinado de José Dirceu, indicado pelo governo petista Advocacia Geral da União e, mesmo assim, jamais se considerou impedido de participar do julgamento dos vários casos que envolvem os seus antigos patrões. Mas ainda, como salientou o juiz Moro, a própria segunda turma do Supremo, da qual faz parte Toffoli, havia afirmado em votação anterior a necessidade de manutenção das medidas cautelares, como a proibição, inclusive, de Dirceu deixar o país. Providência que foi adotada pelo juiz e recomendando o uso de tornozeleira. Mas Toffoli precisava cumprir de maneira completa e ampla, como a não deixar dúvidas ao seu ex-chefe que ele gozaria de liberdade ampla, geral e irrestrita. É disso que se trata. É sobre este tipo de postura de alguns ministros da Suprema Corte que se refere à ex-ministra Helena Calmon, quando alerta para o verdadeiro despudor de quem sequer se refere aos processos em que atua, para não ficar claro que não poderia. Agora, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio, condenou o empresário Eike Batista a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Bretas impôs a Eike ainda multa de R$ 53 milhões. Este é o mesmo réu que foi, também de forma despudorada, liberado pela prisão domiciliar, numa das solturas de Gilmar Mendes. O juiz Bretas também condenou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a 22 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, foi sentenciada a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto. Mas é constrangedor admitirmos que os juízes prendem e a milícia solta. Vale, então, repetir e repetir e reafirmar. Quem nos protegerá da segunda turma do Supremo? Até quando Lewandowski, Toffoli, Gilmar e Marco Aurélio, tal qual Catilina, abusarão da nossa paciência? Direto de Brasília, José Voitchomas. Obrigado. 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 Obrigado.